Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para um problema sobre idades proposto por um membro aqui do nosso canal. Antes eu gostaria de lembrar que eu sou parceiro do Passeio Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. Eu tenho um perfil lá e estou sempre publicando resoluções para questões de concurso lá no meu perfil, então confira, o link está na descrição. Vamos lá! Vamos ler o anunciado. Um pai diz ao filho, hoje a sua idade é dois sétimos da minha, há cinco anos era um sexto. Qual a idade do pai e a do filho? Bom, vejamos. Vamos organizar as informações da seguinte maneira. Vamos representar a idade do pai hoje por x e há cinco anos naturalmente essa idade era x menos 5. Vamos representar a idade do filho hoje por y e há cinco anos naturalmente essa idade era y menos 5. Agora vamos ver como relacionar essas expressões. O pai disse ao filho, hoje a sua idade é dois sétimos da minha. Então vamos considerar que hoje a idade do filho, isto é, y é igual a dois sétimos da idade do pai. Dois sétimos de x, que é o mesmo que 2x sobre 7. Também foi dito que há cinco anos era um sexto. Então há cinco anos a idade do filho era um sexto da idade do pai. Então a gente pode escrever que y menos 5 é igual a um sexto de x menos 5. Há cinco anos a idade do filho era um sexto da idade do pai. Beleza! Isso nos fornece um sistema de equações. Uma vez que a gente resolva esse sistema, a gente vai determinar x e y, a idade atual do pai e do filho. Agora, veja só, esse sistema já está no ponto de ser resolvido pelo método da substituição. Porque aqui nós temos y igual a 2x sobre 7. É só substituir aqui e a gente vai obter uma equação envolvendo apenas x. Resolvendo, a gente encontra o valor de x. Substituindo aqui, a gente encontra o valor de y. Veja só, eu vou pegar essa equação aqui, só que em vez de y, eu vou substituir 2x sobre 7. Acompanhe! Beleza! Aqui está, essa equação vem aqui, só que em vez de y, eu tenho 2x sobre 7. Eu não sei você, mas eu prefiro trabalhar com números inteiros do que trabalhar com frações. Então, eu vou multiplicar os dois lados dessa equação aqui pelo MMC de 7 e 6, que é 42. Fazendo isso, eu vou poder simplificar as coisas. É claro, o MMC de 7 e 6 é 42, é o mesmo que 7 vezes 6, porque esses números são primos entre si. Veja só o que acontece. Quando eu multiplico esse lado aqui por 42. O 42 dividido por 7 é 6, então fica 6 vezes 2x, que é o mesmo que 12x. Agora, 42 vezes menos 5 resulta em menos 210. Se você precisar, verifique. Desse lado aqui, quando eu multiplico essa fração por 42, o 42 simplifica com 6 dá 7. 42 dividido por 6 é 7, então fica 7 vezes isso aqui. 7 vezes x é 7x e 7 vezes menos 5 é menos 35. Pronto! A equação já está bem mais simples. E vamos em frente. A gente vai ficar com o seguinte. 12x daqui, subtraindo 7x dos dois lados. Desse lado ele some e ele aparece aqui como menos 7x. Beleza! Vou repetir esse menos 35, adicionando 210 aos dois lados. Desse lado ele some e desse lado ele aparece como mais 210. Ótimo! Estamos quase terminando. Do lado esquerdo, 12x menos 7x é igual a 5x. E do lado direito, 210 menos 35 é igual a 175. Se você precisar, verifique. Agora, dividindo por 5 os dois lados da equação, do lado esquerdo você fica apenas com x. E do lado direito, 175 dividido por 5 é igual a 35. Se você precisar, verifique. Isso significa que o pai hoje tem 35 anos. A idade do pai está sendo representada por x. A gente vai determinar também a idade do filho. Já vou começar a escrever aqui. Hoje o pai, como vimos, tem 35 anos e o filho tem quantos anos? Bom, vejamos. Basta substituir o que a gente encontrou para x aqui nessa equação. Agora a gente já sabe que x vale 35. Então, vamos lá. Essa equação me permite escrever que y é igual a 2x sobre 7. Então, ficamos com 2 vezes... Bom, quanto que é o x? 35 sobre 7 ainda. Ótimo! A gente pode simplificar. A gente sabe que 35 dividido por 7 é igual a 5. Então, fica só 2 vezes 5, que é igual a 10. Então, hoje o filho tem 10 anos. Se você quiser, veja que de fato, 10 está para 35, assim como 2 está para 7 na atualidade. Basta simplificar. E também há 5 anos, a idade do pai era 30, a do filho era 5. 5 está para 30, assim como 1 está para 6. Há 5 anos, a idade do filho era 1 sexto da idade do pai. Então, hoje o pai tem 35 anos e o filho tem 10 anos. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.